Bernardo de Sousa foi o piloto escolhido pela fábrica de tabaco Michelense para integrar a equipa Play Auto Suriano Racing. Fui contactado há cerca de uma semana pela fábrica tabaco Michelense, que surgiu a oportunidade de eu integrar a equipa. Não sabia as razões, nem me diziam respeito às razões pela qual a dupla que estava a representar e bem a equipa seria afastado do projeto e eu não tive como pensar duas vezes, visto que estou parado há dois anos tenho ainda muita fome de corridas e muita vontade de ganhar. Não haveria como dizer não, o contrato foi assinado há poucas horas, isto foi tudo muito rápido em conjunto com a Sporting New também, quer toda a estrutura da equipa, quer técnica, quer logística quer burocrática, é uma equipa de topo, é uma equipa que está muito bem preparada faz as coisas e tudo aquilo que me chegou de informação e que me informaram realmente as coisas estão super bem organizadas, estão bem pensadas, estão bem estruturadas e é sem dúvida um projeto que eu vou abraçar com toda a força e que eu vou tentar dar uma melhor representar as cores e vestir a camisola, como eu costumo dizer, da melhor maneira e tentar dar muitas alegrias à equipa. Vencedor do SATA Rally Açores em 2014 e que no seu Palmarés conta com o título nacional presenças no Mundial de Rally Júnior e no WRC2 vai tripular um Citroën DS3. O carro está cá, fez o Rally de Serras de Fafo, está nas instalações da Sporting New a ser revisto, a ser tudo preparado, há um plano de testes antes do Rally de SATA Açores e é isso que está a ser preparado. Os resultados são claros, eu penso que esta abordagem também da Pelé e da Autossoriana para comigo foi um bocadinho em busca dos resultados ou de reduzir o tempo que são necessários para atingir os resultados, pela experiência que eu tenho. apesar de estar parado, tenho uma experiência muito grande, o Mundial de Rally, o Nacional de Rally tenho muitos quilómetros, tenho muita experiência com os carros destas classes e tendo em conta que este é um projeto muito ambicioso, se calhar era preciso dos resultados mais cedo portanto os resultados para mim são simples, eu quero ganhar, tenho noção que estou parado e que preciso de uma certa fase de reaprendizagem, mas eu vou fazer por isso e tivemos de tentar andar o mais rápido possível e o melhor resultado possível, espero que seja a vitória ou em rallies ou em troços, ou quem sabe o campeonato, mas para já os pés bem assentes na terra. Bernardo de Sousa vai participar na totalidade das provas do campeonato açoriano de rallies a começar já pelo Azor Airlines Rally, que decorre nos dias 22, 23 e 24 de março na ilha de São Miguel. Há de facto um grande desconhecimento das outras ilhas, apesar de eu também ser um ilhéu um bocadinho mais longe mas acredito que sejam as características das ilhas, sejam quase todas muito parecidas porque são uma origem volcânica, portanto não podem fugir muito as características umas das outras os tipos de, os pisos em termos de terra deverão ser todos mais ou menos a mesma coisa o asfalto, já andei em algumas estadas de asfalto mas acredito que possa haver uns rallies com pisos mais limpos e mais direitos todos com pisos mais irregulares, mas também o asfalto é uma zona, é um tipo de piso em que eu estou mais à vontade não é que estou mais à vontade, não sei dizer se gosto mais ou se estou mais à vontade mas também consigo ser rápido parto obviamente com alguma desvantagem por uma questão de ritmo competitivo, estou parado mas esta nossa pré-época até chegarmos ao SATA, vamos tentar recuperar ao máximo fazer quilómetros, ganhar rodagem aproveitar a experiência que eu tenho do SATA o conhecimento que tenho dos troços lutar pela vitória em geral acho que será difícil mas tentar mas tentar um top 5 mas acima de tudo o grande objetivo é o Campeonato dos Açores é para isso que eu estou que eu fui contratado, é para isso que eu tenho que pensar como é óbvio gostaria de vencer o SATA mas este ano eu acho que é preciso ter consciência que não é este o ano não me posso por muita experiência que eu tenho e por conhecimento que eu tenho do SATA tenho que ter a consciência que estou parado que tenho outras ambições ou neste caso tenho resultados a cumprir tenho um plano a cumprir a Play Auto Soriana diz que é uma aposta forte desafiante que seguramente contribuirá para aumentar o entusiasmo expectativa e animação das provas do regional e dos amantes do desporto automóvel Bernardo de Souza entra para a Play Auto Soriana para o lugar dos irmãos Rodrigues que em comunicado justificaram a saída da equipa por motivos pessoais e profissionais segundo a Pramos, Ruben e Estevão deverão continuar a estar ligados aos rallies mas com uma viatura R2 de uma forma mais amadora e aí e aí